Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu e o Tutu Barona aqui, né? Tutu, quem já viu o desenho sabe do que eu tô falando. Estamos também com o marinheiro Popeye, ó a marinheira ali, tá no... Como é que é, Anglefish? Opa, salve pessoal. Como que ele chama, é Anglefish? Peixinho feio rapaz, olha aí. Peixinho feio. Nossa, mas ele é bom que ele dá, ele tem iluminação própria, né? É, é a luz no fim do túnel. Ah, que ele não passa, olha que beleza, vou ter que dar a volta. Aqui ó, tá abrindo. Tá abrindo, beleza. Tô prendendo na ideia. Ó, eu já saí já. Galera, hoje a gente vai atrás de um plesiosauro, é isso? Ô, o marinheiro. É isso mesmo. Aí sim, cara. Vamos atrás de um plesiosauro porque, infelizmente, o nosso moza sumiu. Não sei o que aconteceu, mas sumiu. Então a gente vai atrás de um. Deixa eu fechar aqui o negócio. Opa, já fechou? Já. Já fechei. Beleza. Não, abriu de novo. Aqui eu abri ele. Pronto, agora foi. É. Vamos lá então, onde é que é? Bora lá, ele tá lá no... Próximo à torre verde, lá do outro lado. Galera, agora a gente vai atrás. Caramba, o bicho nada rápido, hein? Pelo menos isso é bom, né? Rápido. O peixinho tá muito rápido? Não, os dois é rápido. Tanto o tubarão quanto o seu peixe aí. Muito rápido. Ele é bom pra farmar o quê, esse peixinho aí? Ixi, acabou a stamina. Esse peixinho aqui, ele é bom pra farmar a pérola. Esse daqui não tá muito bom, não. Daí dá pra correr. Ele tá rápido, só que o problema é a estamina dele tá acabando rapidinho, hein? Vamos lá. Ixi, tem tubarão aqui atrás de mim, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos deixar os tubarão pra lá. Eu aperto um pouco. Quando eu me afastar, eu dou um toque. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Galera, a gente vai atrás agora, porque não podemos perder tempo. Tô aqui só na captura. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Então, ah, eu tava comentando sobre o pessoal que comentou no outro vídeo e tal. E fora que, mano, é complicado, né, mano? Eu tô fazendo o vídeo aí. Quem não tiver gostando, por favor, que se retire. Quem tiver gostando, muito obrigado. Mete o dedo no like. E, mano, eu vou fazer um convite pra você aí, os haters de plantão aí. Oi? Vamos por fora da água um pouco e já vai guardando um pouco do escuba. Que pra tamar ele demora. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu tirar então esse cubo aqui. Tirar o óculos também. Vamos lá. Tô. Bora. Então, galera, então é o seguinte, cara. Vocês que estão aí, eu vou fazer um convite aí, os haters de plantão aí. Manda aí um milhão de dislikes aí, mas traz visualização, um milhão de visualização que já vai me ajudar muito, cara. Eu vou ficar muito contente aí. Caramba, renderizou do nada o bagulho aqui. Cadê você? Sumiu. Tô aqui, ó. Tô do seu lado quase. Não, pera. Cadê? Ah, você tá atrás. Volta. Tô atrás de você. Isso. Eu acho que já é aqui embaixo, ó. Já é? Eu acho que já é aqui. Tinha um presosauro 18 ou 32, se eu não me engano. Você colocou a escuba já? Coloquei. Pera aí, deixa eu colocar a minha. Quer dizer, eu ainda não coloquei. Eu pei bastante oxigênio. Tá. E acabou o estamino. Acabou... Ah, a vida de marinheira é complicada. O meu acabou o estamino. Tô vendo um já. Não sei se é ele. Pera aí. A hora que você vir aqui, você me... Nossa, matei um 89. Tô se recuperando a estamina. Aqui em cima. Tá. Ó, chegou um aqui. Eu não sei se é ele. Tá, eu tô vendo. Viu, você tá tomando dano aí. Nossa, você tá dando 160 de dano? É, esse peixinho é fraco. Não, mas tá dando... É esse mesmo, eu acho, hein. É? E aí, como é que a gente vai fazer pra tomar ele? É, um vai ficar tancando e o outro vai dando flechada. Como ele tá em mim, já aproveita aí e vai dando as flechadas. Vou dar uma mordida pra... Tá, pera aí. Tá, pera aí. Pera aí. Ó, tem a caverna ali embaixo, não tem? Tem uma caverna por aqui. É, eu tô dando flechada nele. Tá dando 60 de flecha nele. 60 de dano, quer dizer. Ah, o dano da flecha é o de menos. Aqui veio umas 100 flechas. Ah, ele nem tá atacando. Ele tá atacando, só que não tá dando dano. É. Porque esse pescoço dele atrapalha pra atacar. Vamos lá, galera. A gente vai conseguir tomar esse bicho aí rapidinho. O que que ele come? Prime. Você conseguiu o Prime aí? Não, a Prime a gente vai dropando, né? Tem o outro Preciciusauro que ele tá entrando assim em 2. A gente mata ele que ele só dá Prime, praticamente. Prime corpo. Aí, boa. Ó, galera, eram as dicas aí do marinheiro Popeye, cara. Vamos lá. A gente vai tentar atamar ele aí, galera. Porque é o seguinte, a gente tá precisando de um bicho do mar aqui. E ele tá dando dano em você ou não? Dá uma olhada no seu peixinho aí. Tá dando nada. Eu acho que ele bugou, então. É que eu tô atrás do pescoço dele. Ah, tá. Então ele acaba não dando dano. Ele fica tentando atacar. E não consegue. Não. A escuba do... Se eu descer do peixe aqui, ele vai virar. A escuba aqui dura quanto tempo? A escuba eu não tenho nem ideia, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar sorte aqui. Tamar logo de cara. Espero que nenhum peixe me ataque ou ataque tubarão ali atrás, né? É, eu tô de olho aí. É que daí, de repente, começa a atacar aqui. Aí perde peixe, perde pressão, salto, perde tudo. É bonito. É, aí fica bonito. É, aí fica bonito. Aí fica um gameplay bonito, né, galera? Fica bonito o gameplay. Ah, deixa eu ver aqui, cara. Ah, tá sangrando bem, mas não sei se ele... Ah, não. Aqui pra mim tá parecendo que ele tá sangrando. Ah, ele tá no início só. Só quando aparece aqueles isquinhos. Então eu não tô nem mordendo também. É, seria bom se tivesse um bicho de torpor, né? Ó, tem um peixe aí em você, ó. Tem? Eu derrtei o peixe. Deixa eu voltar aqui pro tubarão aqui e matar ele. É, chegou o cardume. Veio três agora. Não, matei, matei, matei. Consegui. Pronto? Não tem mais nenhum. Deixa eu ver. Não. Tem um nível 8 aqui, mas não tá atacando. Acho que ele bugou. Ou ele bugou ali por causa do coisa aqui, do Preciossauro, né? Ou ele me empurrou. Caramba, velho. Tá difícil, hein? Ah, ele começou a correr, ou não? Não. Se ele começar a correr, eu desço e começo a dar fechada. Deixa eu ir, tá vindo em mim agora. Tá vindo em você. Não, ele tá correndo, tá correndo. Se ele tá correndo, cadê o meu peixe? Cadê, 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 cadê? Cadê o tubarão? Ah, tá aqui. Tá um pouco mais pra cima de você. Tá, eu tô indo. Cadê ele? O meu peixinho tá me seguindo? Não. Tá parado aqui, tomando dano de um bicho aqui. Mas pode ficar segal, já peguei. Eu tô vendo o Preciossauro aí na frente. Você tá dando fechada nele? Ah, ele tá me seguindo agora. Tô. Show. Tem dois Preciossauro aí, não tem? Dois. Apareceu o outro? Tá, tá dois aí. Um em cima do outro aí, em cima de você. Já apareceu o outro. Ops. Pega o tubarão, já mata ele. Eu vou dando a fechada aqui. O problema é que daí a gente vai ficar dando fechada em dois, né? Não, o outro pode matar. Pode? Deixa eu pegar o tubarão então. Caiu. Caiu? Caiu. Vai deitar o outro? Ah, o outro é nível baixo. Ah, então vamos matar. Mata ele aí e já pega as Prime. Ó, tem Prime aí. Se qualquer coisa você já pega aqui, ó. Tá, eu vou pôr os narcóticos. Deixa eu ir aqui, galera. O bagulho foi... Foi da hora. Foi gostosinho, igual diz a turma. Deixa eu pegar aqui a Prime. Você matou os outros peixes? Não, tá aí. Tenta matar eles aí. Se eles atacar, perde o... Tá pegando a Prime também ou não? Não, põe aí. Eu tô... Tô meio perdidão aqui procurando os meus peixinhos. Já vai domar, já. Tá fácil ele? Ah, não sei. Vai lá. Ah, não. Não vai domar, não. Vai demorar um golinho, hein. Faz o tubarão aqui pra matar eles que eu tô sem paz. Pera aí. Deixa eu só pegar... É, eu vou aí, né? Deixa eu só pegar o resto da Prime aqui. Nossa, tem bicho atacando o tubarãozinho aqui. Vem cá, peixinho. Vem cá, peixinho, vem cá. Pronto, mais um. Pronto, mais um. Pronto. Já era, não tem mais não, né? Agora eu acho que não. Cadê o... Ele tá seguindo o bichinho aqui. Ó, o torpor tá de boa por enquanto. Tá lá. O problema é agora, né? Tem que manter a Prime aí. Pegar o Prime aqui. Ó, deixa eu fechinho me seguindo. 112, cara. 93 de... Comesticação, tá ótimo também. É, agora... Deixa eu ver quanto tempo vai a Prime. Qualquer coisa eu já... Ó, o bom do peixinho agora. Tá de boa noite aqui nessa água. É, seis minutos. Ah, o peixinho é bom por causa disso, né? Galera, aqui ó. Ele clareia tudo, Dio. Enquanto isso, você tá aí. Eu vou descer aqui embaixo aqui. Eu sei que você tá aí mesmo. Qualquer coisa, você pega o tubarão e dá uma... Tá cheio de pérola aqui embaixo. Hã? Pega o Anglerfish. Não, não. Cuidado com essas pérola aí. Por quê? Cuidado que tem um escorpiãozinho agora aí que dropa a pérola negra. E ele mata. Eles dão um tortor. Ah, tá aqui embaixo, ó. Tem uns par dele aqui, ó. Tem uns par dele aqui, ó. Eu acho. É meio chatinho eles. Ele é grande ou pequeno? Pequenininho. Ah, não. É peixe que tem aqui por enquanto. É o tamanho daqueles trilobites aí que tem. Não sei se é o nome. Aquelas baratinhas da água aí. Eu tô pegando aqui, mas eu acho que aqui não tem. Eles saem de baixo, de dentro da pérola? Eles ficam aí escondidinhos. Ah, tá. Porque por enquanto tem nada aqui, não. Ah. Deixa eu ver aqui. Vou pegar umas pérola aí agora. Quase que eles me desmaiaram. É, deixa eu ficar meio esperto então. Não abusar, né? É. Nossa, eu não trouxe a picareta. Senão já ia pegar óleo também. Se quiser eu tenho aqui. Deixa um tubarão. Tem que aproveitar os embalos aqui. Já que a gente tá, né galera? Então aproveitar tudo que a gente tem. Aventuras marítimas aí, galera. Deixa eu ver aqui. Cara, ah, esse tubarão tá cheio. Cheio de carne de peixe, quer dizer. Tem até picareta nele aí, se você olhar. É, eu vi aqui. Eu peguei uma aqui. Eu vou descer lá embaixo e pegar óleo. A hora que o moço vai levantar, você me avisa. Já tá pra levantar ou vai demorar? Deixa eu ver aqui. Ah, já tá? Mas duas prime que ele come já era. Ah, já tá pra levantar. Então vou ficar aqui só pra ver ele. Levantando. E galera, é o seguinte. Aquele likezinho maroto, cara. Pra ajudar o Tio Metralha na divulgação. E aquela força, tá ligado? Aquela força que só os Brody do Tio Metralha sabe dar, tá ligado? Tamo junto aí. Pedrinho aqui. Vai valer pelo menos aí chegar os 100 likes. Espero, né? Espero que chegue. Porque vai valer a pena, né, Marinha? É, tem que valer. É louco, Joe. 112 ele vai subir pelo menos pra uns 150. Eu acho. Não, vai mais aqui. Vai mais, né? Vai. Aí depois aí tem que ver a sela dele, né? A sela dele é metal, sílica e couro. Praticamente. Eu tenho que ver quem que tem liberado. É que eu acho que eu nem tenho liberado. Ai, que cara feia, Joe. Oi, bichão feia. Se eu pegar mais 5 níveis, eu já libero ela. Aí sim. Aê, levantou, cara. Levantou. Galera, acabamos de levantar aqui o bichinho. Agora é só curtir, né, mano? Agora é só curtir. Como não tem mais o que fazer, ele vai ter que seguir a gente. Vamos lá seguir. E vamos ver qual é que é. Ele tá com carne no inventário, então, né? Ele tá com um S-Prime aí. Ó, o bicho é rápido, hein? É, então vamos ver. Espera aí, tá seguindo? Tá, o bicho é rápido, hein? Putz, mais rápido que esse tubarão aí. É, o ruim é que esse tubarão aqui é uma belezinha, né? Fechei um pouco pelo nível da água. Vixe, a estamina acabou rapidinho, hein? Troca aí, vai com o Langer Fish. É maior. Ah, é. Então, galera, é o seguinte. Aí ele tá seguindo você, pode deixar ele seguir você mesmo. Daí eu já vou... Deixa eu ver aqui, deixa eu ir por cima. Deixa eu ver aqui pra me localizar. Vixe, nós tava indo pra, 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 pra torre. Agora é só ir no... Agora é só ir no... Qual o tamanho desse peixe aqui? Eu tô longe, não dá pra voltar. É um Iquitiosauro, sei lá que peixe é esse. Ah, é um tubarão com... É igual o tubarão, só que ele tem uma carapaça na cabeça, né? Ah, é. Mataram um aqui agora. Ele troca bastante Iquitim, cara. Ah, é? Opa, deixa eu pegar ele, então. Aham. Nossa, o Preciossauro chega até voar, cara. Uhum. É legal o bug dele, que ele fica voando. Ah, peguei aqui algumas coisas aqui. Agora eu vou voltar pra base. Então, tamo junto, galera. Like, favoritos, se inscreve no canal Team Metal, tamo junto. É nóis, valeu. E valeu aí, marinheiro, pela... Pelo conteúdo aí. Beleza, valeu aí. Beleza, valeu aí.